O veículo foi recuperado nesta semana. O delegado Romulo Ventrella contou que o contato foi feito pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, informando que um ônibus pertencente a uma vítima daquele estado estaria em Coronel Vivida. Segundo o que foi informado pela Polícia Gaúcha, um morador de uma cidade daquele estado teria anunciado a venda de um ônibus, de um food truck, nas redes sociais, e um estelionatário, vendo esse anúncio, acabou intermediando a venda do veículo com um morador de Coronel Vivida, que também é vítima desse golpe. Na sequência, esse estelionatário fez um TED falso, um depósito falso para o proprietário do veículo, e, por sua vez, repassou o ônibus para o morador de Coronel Vivida, que também pagou por ele. O estelionatário fez duas vítimas, uma no Rio Grande do Sul e outra em Coronel Vivida. O criminoso da ingenuidade, da falta de cuidado das pessoas a negociarem bens de grande valor, em especial por meio das redes sociais, e agora o prejuízo vai ser minimizado para uma das partes, mas outra ainda continua tendo um prejuízo significativo. Qual que é a orientação da polícia, então, que nesse... tomar cuidado, né, prestar atenção em valores e em gente intermediando? Exatamente. Essa venda de bens de grande valor pelas redes sociais, pela internet, deve ser evitada. Invariavelmente, estelionatários acabam tentando aplicar golpes. O que nós recomendamos é que a pessoa possa até realizar a venda pelas redes sociais, pela internet, mas procurar vender para uma pessoa conhecida, uma pessoa que comprove, de fato, quem ela é. E nunca por meio de um intermediário, por uma interposta pessoa, por um suposto funcionário do pretenso comprador, porque isso tem características de um possível golpe. Neste caso, o proprietário conseguiu recuperar o seu bem, mas nem sempre é assim. Nesses crimes, como os estelionatários também se valem das redes sociais, negociam por intermédio do WhatsApp, com depósito em contas bancárias em nome de laranjas, eles fazem uso de cadastros, como eu disse, em nome de terceiros ou mesmo falsos, o que torna o rastreio desses criminosos muito difícil. Então, um desfecho como hoje da recuperação do veículo é algo até inusitado, algo difícil. Mas lembrando que ainda assim uma pessoa vai ficar prejudicada nessa história, que é, no caso, o morador de Coronel Vivida. O prejuízo para a vítima de Coronel Vivida é R$ 20 mil. R$ 20 mil. Lembrando que, para o proprietário, em princípio, seriam quase R$ 90 mil e o daqui R$ 20 mil. Só por esses valores você consegue ver a desproporção que o preço supostamente pago pelo estelionatário, que no fim não se concretizou, era o valor provável de mercado desse veículo. No entanto, aquele que adquiriu em Coronel, adquiriu por um preço que seria muito inferior àquele de tabela do veículo, que é mais um fator que deveria ser levado em conta para desconfiar da possibilidade de que se tratava realmente de um golpe. De acordo com o delegado Rômulo, a investigação segue por Rio Grande do Sul, porque foi lá que o fato ocorreu. Os agentes policiais virão a Coronel Vivida para retirar o ônibus e levar até a sede da polícia daquele estado para finalizar o inquérito.